Maquiagem pronta, cabelo ok, mais uma noite ela pronta pra atingir o seu ex Roubada e cortada, mal intencionada, às vinte e duas ela sai de casa Às vinte e três ela já tá na balada, às zero hora ela já zerou duas garras Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa Pro seu azar, tão querendo ver, com a tira, solta vai Quatro tamanhos cê pega o Uber com cara de choro Toda descabelada, maquiagem borrada, saiu pra arrasar Quatro tamanhos cê pega o Uber com cara de choro Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada, saiu pra arrasar e voltou a arrasar Quatro tamanhos cê pega o Uber com cara de choro Chama, chama, chama Então diz! Às vinte e três ela já tá na balada, às zero hora ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa Pro seu azar, vem! Quatro tamanhos cê pega o Uber com cara de choro Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada, saiu pra arrasar Quatro tamanhos cê pega o Uber com cara de choro Toda descabelada, maquiagem borrada, saiu pra arrasar Quatro tamanhos cê pega o Uber com cara de choro Com um salto na mão, toda descabelada, maquiagem borrada, saiu pra arrasar e voltou a arrasar Eu jurei não me apegar e não falar, mas eu te amo pra ninguém E aí eu te encontrei O que já foi bom Eu só te amei E olha o que você fez E agora que eu já peguei Já não sei me ver se você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez E agora que eu me apeguei Você me chama de ex E aí eu te encontrei E aí eu te encontrei E aí eu te encontrei Você me chama de ex Era pra te evitar mais uma vez Vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Só pra me assobrar E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta Eu arranjo na vila Tô sendo pra gente não ligar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Cala, tira! Só quem sabe! Só da voz! Se não tem nada sério, eu espero que não se arrependa de mineiro Vem pra rua, não tem meio termo Eu não sou bagunça, vou amar pra porra Chama! Arrocha e mexe, bebê! Mas é bom! O que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta Eu arranjo na vila Tá sendo pra gente não ligar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Mais uma vez, todo mundo, só vocês! Quero! Se não levar a gente a sério, eu espero que não se arrependa de mim Vem pra rua, não tem meio termo Eu não sou bagunça, vou amar pra porra Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de mim Devolver pra rua, não tem meio termo Eu não sou bagunça, vou amar pra porra Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de mim Devolver pra rua, não tem meio termo Eu não sou bagunça, vou amar pra porra Eu não sou bagunça, vou amar pra porra Se não é sufrido, eu vivo em Colatina Quem gostou, faz o que? Você me deixou Anote aí É 779, puta que pariu Você foi aquela pessoa que eu guardei Deixei o meu futebol de lado, meu estar ficou privado Mas não adiantou Mas não adiantou E agora quer voltar Não tem mais jeito, já tem outra que eu não vou se alugar Você, vem Você me deixou Anote aí É 779, puta que pariu E a minha risada de depósito até eu surdovi Você me deixou É 779, puta que pariu E a minha risada de depósito até eu surdovi Uhul, chora Bola, 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 tira Você foi aquela pessoa Ficar querendo ver Deixei o meu futebol de lado, meu estar ficou privado Mas não adiantou Na primeira brecha que teve me trocou E agora quer voltar Não tem mais jeito, já tem outra que eu não fosse a lugar Você me deixou E agora quer voltar Anote aí É sete, sete, nove, puta que pariu E a minha risada de nevote até o sul do vinho Você me deixou E agora quer voltar É sete, sete, nove, puta que pariu E a minha risada de nevote até o sul do vinho Oh, mas é bom Xa, xa Aô, track Chegou Errado ouvido Era eu não vou negar Eu não estava escondido Te avisei que eu ia lá E nada que eu disser Eu quero ver Eu posso estar no ambiente errado Várias me querendo A noite inteira E eu sou fiel Eu posso estar no ambiente errado Várias me querendo A noite inteira E eu sou fiel O centro do vinho Um, dois, três Carinas me querendo A noite inteira Se você disse que eu não peguei ninguém Se você disse que eu sou 건a bebê E nada quer dizer Eu posso estar no bakingente Varás me querendo a noite inteira Eu posso estar no ambiente errado Várias me querendo A noite inteira E eu sou fiel Várias me querendo A noite inteira Você está me dando Umas olhadas E deixando minha cabeça O pior é que Ser em disfarça tem maldade Na sua cara Quero ver Quando eu chegar Já estou chegando Então vou agarrar E será que Cê deixa Atenção, só quem sabe Tira a voz do pé que diz Tô vontade de ser escamadinho Me mata Só segue bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Chama, chama Chama, chama Chama, chama Não vou agarrar Não vou agarrar Não vou agarrar Não vou agarrar Não sei o que você está tomando Me fez alegrar E será que E será que Cê deixa eu participar Volta na sua boca Fica molhadinho Chama, 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 chama Quem gostou de fazer barulho A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Palavra, que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Palavra, que vai me amar além do fim Além do fim Cheguei com a latinha Galera, prazer, boa noite Mas não foi assim que aconteceu O amor sorrido pra ela ir Quem diria que o coração ia calar Entre os beijos ia me encontrar E não falar mais nada Atenção, só quem sabe A gente juntou nossa cama de sopreiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim E vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de sopreiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim E vai me amar além do fim Além do fim Quem diria, quem diria Quem diria que o coração ia calar Entre os beijos ia me encontrar E não falar mais nada Nada Quem diria que o coração ia calar Quem diria, quem diria que o coração ia calar A gente é feliz assim E vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de sopreiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de sopreiro A gente juntou nossa cama de sopreiro A gente juntou nossa cama de sopreiro A gente juntou Mais é Mais é E maninha para além do fim Além do fim E maninha para além do fim E estou triste Como é que eu sou desse? Escute aí o barulho Colatina Arrocha e mexe, bebê Chama Colatina Só quem sabe vai cantar assim Olha nós aí Coração esvagoado Sofrendo outra vez Talvez Cantar o próximo lado E quem vai se render Em nome desse amor Começando outra vez Começando outra vez É cura dos apaixonados Sofrendo com o tempo perdido Chama, bebê Chama, bebê Agora somos você E quem vai se render Em nome desse amor Em nome desse amor Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Duvidos 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 Enquanto separados Sofrendo com o tempo perdido Chama, bebê Chama, bebê Chama, bebê Alô, paixão Rasgou seu número O único contato Lembranças Seu nome O recado Me desesperei Fui atrás Não me encontrei Saí Sem pagar A conta E mais uma vez O destino Nos aponta Agora vamos cantar isso aqui Gente, só quem tá tomando cerveja Levanta a garrafa Levanta a mão aí, gente Vamos lá Então essa música que eu vou cantar agora É só especialmente pra quem tá bebendo Vamos lá Chama Peloce estou te ligando Mas nem fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração Que eu estou morrendo Que eu estou morrendo É tanta saudade Vida Devolva as minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho, vem Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que te salta o frio E as noites me fazem A dor desse amor Só por um instante sua vida Queria te dizer que hoje estou de bem convido Não sinto nada Mas não sou medo, não se calma o sol Eu estou morrendo Eu estou morrendo É tanta saudade Estou Sem teu carinho, vem Sem teu carinho Meu mundo Meu mundo fica tão vazio Os dias que te salta o frio Eu estou morrendo E as noites me trazem A dor desse amor Chama mais um E as noites me trazem No meu banheiro No meu banheiro já tem maquiagem E matou Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói Eu sou seu herói E depois de tudo O que eu estou morrendo O que eu estou pensando? Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu pontinho Café cruaçando as portas da gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Vem gala e crochê Até o final Até o final Se já estamos misturando as veias Dividindo mesmo o entretom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem E matou Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói E depois de tudo E depois de tudo A gente dá risada Se você já tem a copia da minha chave O que eu estou pensando? Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Duas cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Vem gala e crochê Vem gala e crochê Até o final Até o final Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bondinho Café croaçando As cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Vem gala e crochê Até o final Até o final Vem gala e crochê Chama do solinho Vem gala e crochê Até o final Vem gala e crochê Chama mais uma vai Diz Vem Te Vamos lá Vem gala e crochê Tô na tela Deixa eu te derraba aí Vida Deixa eu te falar uma coisa Você não precisa Chega, Pinoca Você só precisa Você não precisa Você só precisa De uma noite mal dormida Marca com o outro Um barzinho na sexta Um motel Mas aguenta Mas aguenta um beija-vú Sua vida Sua vida vai ser isso aí Quero ver Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Que tem a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Que tem a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Marca com o outro Um barzinho na sexta Um motel no domingo Mas aguenta um beija-vú Sua vida Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Sou a pessoa que odeia Sou a pessoa que odeia Mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Chama mais uma Chama mais uma Só quem sabe Vem Ei Para conhecer Aquilo lembra o que a gente combinou Quando um briga Outro faz as paz Quando um altera a voz O outro dama de gobalho Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente Te metendo pio Quero ainda acabar com o nosso relacionamento Quero ver Sou você Canta forte Tira a voz do pé E de Paraíbe Saia direito Para que briga Para que evitar amor Me lembra dos ferrengues Que a gente já passou Foi na balança o que a gente Paraíbe saia direito Para que evitar amor A gente junto é um casão foda Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Chama Mas o outro dama de gobalho Eu sei que o dia a dia desgasta a gente Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Vem! 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 Para que evitar Para que evitar Amor Por isso que a gente incomoda Para e pensar direito Para que evitar Amor Me lembra dos ferrengues Para que evitar Para que evitar Para que evitar Para que evitar Amor A gente junto Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Chama Vem! Tinha! Uhul! Por isso que eu ponho de ilusão Quando água fria no meu coração Quando eu vou além das nuvens Só não me avisou Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não Eu quero ouvir Mas eu não posso Vem! 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 Tinha! Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso Que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso Que você sabe fazer E consumir meu banho de ilusão Enxugou o ar da fria Me pegou a lei das nuvens Só não me avisou Tinha! Tinha! Dá vontade de te bloquear Mas eu não posso Então vem! Então diz! Vem! Vem! Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Me dá prazer Já que é só isso Que você sabe fazer Já que é só isso Que você sabe fazer Arrocha um beijo Meu beijo Sua! Vem! Você me deixou E agora quer voltar Anote aí É sete, sete, nove Puta que pariu E a minha risada de nervosa Seu tempo sou Você foi aquela pessoa Que eu guardei De toda caixa pra ninguém Deixei o meu futebol de lado Meu instar ficou privado Mas não a minha risada de nervosa Na primeira brecha que teve Me trocou E agora quer voltar Você me deixou Anote aí É sete, sete, nove Puta que pariu E a minha risada de nervosa E a minha risada de nervosa Até o sul do mil Você me deixou É sete, sete, nove Puta que pariu E a minha risada de nervosa E a minha risada de nervosa E até o sul do mil Você foi aquela pessoa Que eu guardei De toda caixa pra ninguém Ficar querendo ver Deixei o meu futebol de lado Meu instar ficou privado Mas não adiantou Na primeira brecha que teve Me trocou E agora quer voltar Não tem mais jeito Já tem outra Que eu ocupo o seu lugar Você me deixou E agora quer voltar Anote aí É sete, sete, nove Puta que pariu E a minha risada de nervosa E até o sul do mil Você me deixou E agora quer voltar Vem É sete, sete, nove Puta que pariu Vem 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 Vem